gente bom dia estamos aqui na base do Mirc Brasil, Mirc Brasil juntamente com Rotary de Cariacica estamos movimentando aí já tem mais de uma semana buscando doações de alimentos roupas, produtos de limpeza para abençoar famílias é que passaram aí foram afetados pela questão da chuva hoje estou aqui com meu amigo Baldan né e os amigos dele que estão buscando muitas doações que eles vão estar levando né para a região 10 ali é quais são os bairros mesmo? Novo Brasil, Flor de Piranela, isso então eles estarão abençoando muitas famílias ali eles vão fazer uma nova triagem de todas as doações que eles estão levando e as pessoas estarão sendo abençoadas qualquer coisa entre em contato conosco ainda estamos em movimento e ação para continuar abençoando Cariacica e Viana que Deus abençoe a todos parabéns a essa tropa bonita e gente boa que hoje estão ralando e muito para que essas doações possam chegar nas mãos das pessoas que estão precisando. Baldan alguma coisa? Agradecer aí a diretoria do IASIS, a equipe da CAESP por todo apoio aí prestado na região 10. Uhul, estamos juntos, Deus abençoe.